Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Teu nome é vida Só quero declarar Seu nome, Jesus Sobre todo medo e depressão Sobre ansiedade e Seus cativos Falo, Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as cadeias E cima as trevas Que tome o ar Sobre as montanhas Sobre a escuridão Sobre as ruas da cidade Sobre toda opressão Sobre as famílias Declare o santo nome Jesus Sobre as montanhas Sobre a escuridão Sobre as ruas da cidade Sobre toda opressão Sobre as famílias Negar o santo nome Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Teu nome é vida Teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida 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 Quebra as cadeias E cima as trevas